Está com uma notícia muito importante para você. Tem a ver com a minha libertação? Na verdade, é um assunto familiar. Não é uma boa notícia. Eu não quero que os familiares que ainda tenho saibam onde estou. Bom, o escrivão sabia bem onde podia te localizar. Se trata de uma enorme fortuna, cujo único herdeiro é você. Cuidado, cuidado. Calma, Mônica. Mônica, cuidado. Cuidado, Mônica, cuidado. Tudo bem? Obrigada. Solta ela. Como está bem acompanhado, irmão. Estou vendo porque gosta tanto de vir aqui. É a sua amiga? Olha só. Olha só para ela. Parece até uma mulher das cavernas. Espera, espera, não diz isso. Acontece que ela não tem educação, uma menina de rua. Vão se ferrar os três. Esmeralda. Esmeralda, espera. Vem aqui, Esmeralda. Não, 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 não. Fica aqui, Fih. Esmeralda. Vamos, príncipe. Vem. Espera. Quer saber? Vão se ferrar os três. Que amigas você tem, hein, Paulo? Aquela garota parece mais uma gata selvagem. Ah, tadinha. Ela não gostou do que você disse. É uma selvagem. Nem sei por que me preocupo com ela. Bom, então, tanto faz, né? E como você e a Mônica se dão muito bem, então... Eu estou indo. Eu tenho que estudar na casa do Pedro, tá? Então vai com cuidado e estuda direitinho, hein? Pode deixar. Por que ela se comportou daquele jeito? Porque não tem educação. Ela foi criada no lixão, entre os barracos. Ela é muito bonita. Estava um pouco mal vestida, mas é bonita. Ela é muito pobre. Mora com uma senhora aproveitadora que a pegou para criar bem novinha e a explorou a vida toda. E quer saber? Hoje em dia ela obriga a pedir esmolas para sustentá-la. Tadinha. Olha, eu posso dar para ela umas roupas que eu não uso mais. Seria legal, né? Ela é do meu tamanho. Acha que ela aceitaria? Sim, muito obrigado. Se quiser, eu mesmo entrego. Claro. Então, vamos indo? Vamos. Desculpa, vem. Eu te ajudo. Obrigada. Olha, vai na frente que eu te apoio. Opa. Isso, cuidado. Um tio seu fez de você o herdeiro de uma fortuna. Aliás, um dinheirão. Ele fez isso por remorso. Que Deus perdoe ele. Se em vida foi mal com você, pelo menos no último momento ele se redimiu. Agora eu te aconselho a arrumar um advogado para que ele faça todo o processo necessário para a posse da herança. Se esse dinheiro, se uma pequena parte desse dinheiro tivesse chegado a tempo, eu não estaria aqui. Eu não teria perdido a minha mulher nem a minha filha. Quantas vezes eu escrevi para o meu tio implorando por ajuda e... E agora ele me deixa tudo, mas já é tarde demais. Nunca é tarde. Você tem uma coisa que deixa a vida menos difícil. É dinheiro. Você não sabe o quanto vale isso. Sei. E aprender isso foi uma experiência muito dolorosa. Queria que esse dinheiro servisse para eu sair dessa prisão. E então me vingar. Esqueça o seu ressentimento, o seu desejo de vingança. Pense em sair para refazer sua vida. Me ajuda, senhor diretor. Me ajuda. Eu nunca pedi isso, mas agora sei que há uma esperança. Me ajuda, senhor. Farei o que estiver ao meu alcance. Não posso resolver com a rapidez que deseja, mas... Vamos procurar advogados que consigam sua libertação. Procure, por favor, senhor. Procure. Eu tenho que sair daqui para ajustar contas com quem me prejudicou. Para me vingar. É só isso que me interessa. Me vingar. Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL Por mais que eu queira, eu não vou falar com você. Você me humilhou na frente daquela moça que veio com seu irmão. Você não vai falar comigo? E para que você diz que eu não sou sua amiga? Olha, você tem toda a razão. Eu te peço desculpa. Se você negou, é porque tem vergonha por sermos amigos. Não, claro que não, Esmeralda. O Mariano e a Mônica me pegaram de surpresa. Além disso, você também não colaborou muito, né? Quer saber? Já chega. Tá, deixa isso pra lá. Desculpa as seitas e cada um segue seu rumo, tá? Não, não, não. Eu prefiro resolver as coisas. É sempre melhor falarmos tudo um pro outro. Esmeralda, você me fez passar vergonha perto do meu irmão. É, é, e daquela metida riquinha e chata. Olha, espera um pouco, amor. Gosto muito dela. Gosto dela como se... como se fosse minha irmã. Ela é muito boa. Ela é uma chata. Não, ela não teve culpa. Fui eu que cometi o erro de... de negar nossa amizade. E apesar de você ter sido tão grosseira com ela, ela disse que ia te dar sapatos e roupas. Não, eu não quero nada. Eu não quero nada dela. E muito menos de você. Então, o que está fazendo aqui? Esse lugar aqui não é seu e nem de ninguém. Então eu posso andar por onde eu tiver vontade. Tem toda razão. Então, quem vai embora sou eu. Ah, amiga! Tia! Olá! Que prazer ver vocês. Como vai, mãe? Tão cedo. Dora, traga um café. Sim, senhora. Eu adoro o fato de estarem aqui na capital, porque nos vemos quase todo dia. E como está a família? Ah, muito bem. Você sabe, Augusto trabalhando, Mariano na faculdade, Virgínia na escola, e o Paulo, ele saiu para dar uma volta. Como assim saiu? O Paulo prometeu que ia me levar ao cinema. Paulo, espera, me mostra o que está pintando. Nada que te interesse. Anda, me mostra, tá? Paulinho, me mostra. Eu prometo que eu não vou fazer mais grosserias com a chatinha da sua amiga. Não esquece isso que está prometendo. Tá bom. Tá, e reconheço que eu me comportei mal. E também eu te peço desculpa, tá? Esmeralda, você acha que é assim que se resolve as coisas? Anda, Paulo, você disse que não é bom guardar rancor. Você disse isso muitas vezes. Não seja assim. Não quer mais ser meu amigo? Claro. É porque eu sou pouca coisa pra você. Não, não diz isso. Você é importante. É que às vezes... Me tira do sério. Olha, Paulo, tá? Eu não faço mais isso. Eu vou ser a garota mais legal, eu prometo. Por que você é assim, hein? Não está mais chateado? Que bom, então deixa eu ver o seu desenho. Deixa, 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 deixa. Não, Geralda, você não pode ver o desenho. Deixa. Esmeralda, espera. Espera. Você não pode ver isso. Com licença. Não há necessidade de ficarmos aborrecidas. Eu só acho que se o Paulo ia sair, deveria ter ligado pra Mônica pra cancelar só isso. Bom, eu também acho. O Paulo foi grosseiro, sem consideração. E eu peço desculpas por ele. Não é necessário, Lorena. Só íamos conversar pra pôr em dia as minhas loucas aventuras no exterior. Mas o importante é que eu estou aqui. E eu não penso em voltar pra lá. Mas não fique com essa cara. Não pode continuar tratando ele como criança, Lorena. Eu já disse. Por que você está se desculpando por ele? Nesse caso, é o próprio Paulo que deve assumir a responsabilidade. Vocês estão fazendo um drama sem nenhuma necessidade. Eu prometo que o Paulo vai se desculpar com você. E nunca mais vai fazer uma coisa assim. Me dá um desenho, Esmeralda. Por favor, me dá, me dá, me dá. Sou eu. Poxa, você desenhou meu cabelo super bonito. Ele é assim, né? Tem até os reflexos. Tem? Quando o sol bate, o seu cabelo brilha como seus olhos. Como você desenha bem? Ah, eu não acho. Tem muitos defeitos. Pelo menos, o seu rosto eu não consigo pintar. Por que não? Essa aqui sou eu. Quis dizer que não pinto bem. Não consigo pintar rostos bem. Nem mesmo o seu, que já sei de cor. É que os olhos são os mais difíceis de pintar. Se te olvidou abraçar, e quando o alma teve frio, e rescatar-me desta soledade. Se te olvidou que sempre me juraste estar comigo, e parece que não queres recordar. E isso é claro que você não sei terreno. Mas você, não importa me iria de ver você. Que se me dá para amar em outros lados. E o coração te vai doler e... E você vai saber que você estava tão equivocado. Se eu fui quem te queria. Se eu fui quem dava tudo por ti. Se eu fui quem cada dia...